Bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar no mundo da aviação e explorar um dos caças mais icônicos da história, Mikoyan MiG-29. Projetado na União Soviética durante a década de 70, esse caça bimotor revolucionário foi desenvolvido para alcançar a superioridade aérea em confronto direto com os novos caças americanos. Imagine-se há 50 anos atrás, em plena Guerra Fria. Enquanto os Estados Unidos desenvolviam seus próprios caças avançados, a União Soviética decidiu responder com um projeto ambicioso, Mikoyan MiG-29. Criado pelo escritório de design Mikoyan, esse caça bimotor foi desenvolvido para confrontar as aeronaves americanas. Com uma combinação perfeita de velocidade, agilidade e armamento, o MiG-29 se tornou um símbolo do poderio militar russo e um dos principais ativos da Força Aérea Soviética. Além disso, sua capacidade de carga de armas permite transportar uma ampla variedade de mísseis e bombas, tornando-o extremamente versátil em diferentes cenários de combate. Sua presença imponente e suas habilidades de voo excepcionais impressionaram tanto os aliados quanto adversários, estabelecendo um novo padrão de excelência na aviação militar. Seu design inovador, combinado com sua capacidade de combate formidável, fez dele um dos caças mais temidos e respeitados da história. Através do seu desempenho excepcional e presença imponente, essa aeronave se estabeleceu como um símbolo de poder e superioridade nos céus. Se quiser saber mais sobre aeronaves e tecnologia militar, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima e voe alto!